Mariana Conta Um Mariana Conta Um Mariana Conta Cinco É Um, É Dois, É Três, É Quatro, É Cinco, É Ana Viva Mariana, Viva Mariana Mariana Conta Um 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 Avocados, I like peach Cauliflower and lettuce They are so yummy, lemon juice Yummy, yummy, lemon juice Yummy, yummy, lemon juice Yummy, yummy, lemon juice Cauliflower and lettuce I love fruits and vegetables I like corn and apricot I like orange and spinach Watermelons, I love so much Yummy, yummy, I love so much Yummy, yummy, I love so much Yummy, yummy, I love so much I like orange and spinach Bananas are yellow, cucumber is green I like strawberry, I love to eat I love mango and tomato Grape is good and sweet potato Yummy, yummy, sweet potato Yummy, yummy, sweet potato Yummy, yummy, sweet potato I love mango and tomato I love mango and tomato I love mango and tomato Fui morar numa casinha Anha que era cheia de pintinhas Saiu de lá Saiu de lá a mini galinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Anha que era cheia de carrinhos Saiu de lá o pintinho Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Fui morar numa casinha Anha que era cheia de poções Saiu de lá, lá, lá a borboletinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Anha que era cheia de ninhos Saiu de lá o carijó Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Anha que era cheia de sujeirinhas Saiu de lá uma baratinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Anha que era cheia de teirinhas Saiu de lá, lá, lá a aranhinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Anha que era cheia de poções Saiu de lá, lá, lá um sapinho Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Anha que era cheia de amiguinhos Saiu de lá, 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 lá a mariana Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Anha que era cheia de aventuras Saiu de lá, 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 lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já me velho tá aqui Se inscreva no canal Acorde cedo, bem cedo, bem cedo Escove os dentes, seus dentes, seus dentes Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go Cadê o sapato, sapato, sapato? Põe o sapato, sapato, sapato Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go Cadê a mochila, mochila, mochila? Põe a mochila, mochila, mochila Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go Cadê o caderno, caderno, caderno? Pegue o caderno, caderno, caderno Está na hora de ir pra escola Let's go, let's go, let's go Menel e Lilica, estamos no parque Vamos nos divertir muito Hoje vamos passear Brincar no parque de diversões Alegria e muito mais Muitas emoções Carro, céu, roda, gigante Montanha, russa, muitas atrações Tem um trem muito divertido Barco e aviões Lá, 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 lá Lá, 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 lá Hoje vamos passear Brincar no parque de diversões Alegria e muito mais Muitas emoções Carrossel, roda gigante, montanha russa, muitas atrações Tem um trem muito divertido, barco e aviões Lá, 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 lá Lá, 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 lá Hoje vamos passear, brincar no parque de diversões Alegria e muito mais, muitas emoções Carrossel, roda gigante, montanha russa, muitas atrações Tem um trem muito divertido, barco e aviões Lá, 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 lá Hoje vamos passear, brincar no parque de diversões Alegria e muito mais, muitas emoções Carrossel, roda gigante, montanha russa, muitas atrações Tem um trem muito divertido, barco e aviões Lá, 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 lá Lá, 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 lá Oi amiguinho, se inscreve no meu canal Beijo amiguinho Mariana conta um Mariana conta um É um, é um, é um, é Ana Viva Mariana Viva Mariana Mariana conta dois Mariana conta dois É um, é dois É Ana Viva Mariana Mariana conta três Mariana conta três É Ana Viva Mariana Viva Mariana Mariana conta quatro Mariana conta quatro É um, é dois, é três, é quatro É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco É Ana, viva Mariana, viva Mariana E aí, Memel e Lilica, vamos ensinar as cores em inglês para nossos amiguinhos? Então vamos lá? Blu, blu, blu Blu, blu, blu Todos sabem que cor é esta, é azul Rede, rede, rede Rede, rede, rede Todos sabem que cor é esta, é vermelho Blu, 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 blu Blu, 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 blu Todos sabem que cor é esta, é o roxo Green, green, green Green, green, green Todos sabem que cor é esta, é o verde Pink, pink, pink Pink, pink, pink Todos sabem que cor é esta, é o rosa Hielo, hielo, hielo Hielo, hielo, hielo Todos sabem que cor é esta, é amarelo Green, green, green Green, green, green Todos sabem que cor é esta, é o cinza Olha amiguinhos Olha amiguinhos, se inscreve no meu canal Deixa super like e like Veja amiguinhos Olha amiguinhos